Música Bem-vindo ao sétimo ano, bem-vindo a mais uma aula, a nossa aula de história de hoje, quarta-feira. Na nossa aula de hoje, o que nós vamos fazer? Revisão de todo o conteúdo estudado durante esse bimestre, lá no capítulo 9, 10, 11 e 12 do livro de história de vocês, tá bom? Então, eu peguei algumas coisas que a gente mais falou e aí eu vou trazer aqui para vocês. São assuntos que às vezes a gente fala rapidinho, que são bem interessantes e a gente poderia abordar um pouco mais. Então, são questões que eu pontuei, eu achei interessante, pontuei, mas vocês podem fazer aí, podem não, né? Devem fazer a revisão desses capítulos aí do livro de vocês, tá bom? Então, a professora trouxe aqui alguns pontos que achou interessante voltar e falar de novo para vocês. Vamos lá. No capítulo 9, né, nós temos essa imagem de abertura aí. E aí, eu questionei o seguinte, né, o que que eu peguei aí do livro de vocês? Sobre a colonização espanhola e inglesa na América. Que nesse período, né, no início da colonização, a espanhola praticava uma política mercantilista. Vocês lembram que a gente estudou sobre o mercantilismo? Que as trocas comerciais que eles realizavam no período das navegações, assim suas colônias na América foram inseridas nesse contexto. O processo de colonização das terras americanas teve como base um pacto colonial, que era o quê? Os tratados, né, lembra do tratado de Tordesilhas, que era a divisão entre Portugal, né, as terras portuguesas e espanholas, né? O território, nosso território brasileiro foi dividido aí pelo tratado de Tordesilhas. Um conjunto de leis estabelecido pelas metrópoles que deveria ser cumprido pelos colonos. Será que foi cumprido muito desses pactos? Acho que não, hein? O pacto colonial, ele prezava pela exclusividade a colônia, enviava matéria-prima, produtos e metais preciosos para a metrópole. E a metrópole enviava produtos manufaturados e escravizados para a colônia. Então, além dos tratados, né, que nós tivemos, a questão do pacto colonial, ele vai falar das colônias localizadas em torno do nosso território, tanto de Portugal como de Espanha, colocava pessoas aí da sua colônia, né, para ficar no Brasil sem estar precisando ir e voltar, apenas para fazer as trocas comerciais no próprio local. Então, isso aí hoje, hein, bem interessante, né? A questão do pacto colonial que existiu antigamente, que aí, dentro desses pactos colonial, ocorreu o surgimento das cidades e das chamadas vilas também, certo? Quando chegaram à América, os ingleses estabeleceram-se na região litorânea da América do Norte. A ocupação inglesa da América deu origem às treze colônias, olha só. Essas colônias apresentavam características sociais, econômicas e também políticas distintas, né, diferentemente os aí. Então, olha só que interessante, né, no litoral aí do nosso território, as colônias, as pequenas cidades, os pequenos povoados, certo? No capítulo 10, a gente tem essa imagem de abertura aí. E aí, o que eu retirei do livro de vocês, né, sobre a colonização portuguesa na América? Inicialmente, a terra conquistada pelos portugueses foi denominada Terra de Veracruz, por conta aí, ó, da cruz, né, da Ordem de Cristo, desenhada nas caravelas. Posteriormente, o rei de Portugal, Dom Manuel, denominou a Terra de Santa Cruz, com o início da extração da madeira do pau-Brasil. O nome Brasil foi anotado devido a essa árvore aí, né? Então, a cruz, ela representa o símbolo de ordem e cavalaria de Cristo, fundada aí, né, pelo Papa João. Então, olha só, que interessante, né, a questão de como eles carregavam junto com eles os padres jesuítas, que era para catequizar os indígenas, os escravos e quem quisessem, eles também eram devotos, é óbvio. Então, para eles, a questão de divindade era muito importante. E junto com eles, era carregado aí essa cruz, né, o símbolo aí da Ordem de Cristo. Então, eles prezavam muito essa questão da religião neste período aí, certo? E aí, ele vai aqui apresentando, né, o pau-Brasil, que foi a primeira exploração dos colonizadores portugueses, seguindo aí a questão da exploração do açúcar, né, do comércio açucareiro, tá bom? No capítulo 11, a gente tem essa imagem de abertura. Já apresentando aí nessa imagem de abertura, nós podemos perceber o que vai se referir aí no capítulo 11, né, sobre a questão do tráfico de escravos pela colonização portuguesa e espanhola, né, o tráfico de escravos. Então, o que eu retirei do texto aí para vocês? Que antes da chegada dos europeus, as tribos e os reinos africanos já praticaram a escravidão no continente. Então, olha só, por dizer assim, ah, mas a escravidão começou com os portugueses. Não, eles já intensificaram a questão da escravização dos africanos. A questão comercial já existia. Os portugueses colonizadores, eles viram a oportunidade de enriquecer um pouco mais, né, fazendo aí a comercialização de escravos. Então, ele vai apresentar o seguinte, que a escravização praticada pelos europeus era do tipo mercantilista, troca de produtos. Então, eles trocavam o escravo por um produto. Ou seja, né, visava aí um acúmulo de riquezas. No caso do modelo africano, a escravização ocorria após uma derrota militar. Então, olha só a diferença aí. Quando os escravos trabalhavam para pagar a sua liberdade, não ocorriam aí com a finalidade de escravizar, mas sim conquistar terras ou por vingança contra algum tipo de ofensa. Então, existia, sim, a escravização. Antes da comercialização aí dos escravos, da colonização portuguesa comercializar. Então, os escravos, eles eram utilizados para o trabalho ou para promover o poder dos reis em algumas culturas, por exemplo, né. Então, essa aí é a questão que eu achei bem interessante nesse capítulo. No capítulo 12, né, ele vai questionar também, falando aí na questão da escravização. Mas, era o quê? A questão da divisão do trabalho que os escravos tinham. Já falando dentro da economia açucareira, né. Aí, a gente tem aí esse texto que eu li para vocês na nossa aula passada, falando um pouquinho aí da relação, né, que Portugal tinha com a Holanda para enriquecer a questão da economia açucareira. Então, ele vai falar que a colônia holandesa, junto com a colônia portuguesa, eles tinham a questão da economia. A Holanda oferecia todos os recursos e Portugal oferecia a mão de obra, que eram os escravos, mas quem era o mais favorecido aí? Os povos holandeses, tá bom? Então, essa daí é o outro capítulo que a gente estudou. Revisão aí finalizada, para casa, vai ficar a página 32 a 35 do caderno de atividades, tá gente? 32 a 35 do caderno de atividades de vocês. Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima. Olá, estudantes! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês dessa semana. E olha só, hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho extensa, tá? Para poder dar conta de passar um pouco do conteúdo para vocês. Não vai ser o conteúdo todo, infelizmente eu não consegui. Colocar tudo numa apresentação só. Porque a gente está finalizando aí o terceiro bimestre. E assim, a gente sabe que a turma do sétimo ano, ela tem dois tempos de inglês na quarta-feira, tá? Então, eu tenho buscado deixar a aula um pouco mais dinâmica. Eu tenho que explicar as coisas mais rápido, mais fácil. Mas assim, chegou o momento que não dá mais, né? O prazo está aí, a gente está encerrando o terceiro bimestre. E eu vou precisar da paciência de vocês para a gente conseguir aí finalizar boa parte do conteúdo do terceiro bimestre ainda essa semana. Então, galera, por esse motivo a gente tem esse tanto de páginas. Dezessete, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e dois, vinte e três, vinte e seis, vinte e sete e vinte e nove, tá bom? Vamos lá. Vamos encerrar o capítulo cinco? O capítulo cinco encerra lá na página dezessete. E tem atividade, né? Vocês já estão bem cansados de saber as regrinhas do passado, do simple past. Tem as regrinhas que colocam só o D, tem uma que coloca só o E e o D. Tem regrinha que fala que os verbos, né? Terminado com Y, tem que voltar uma letra antes para ver se a consoante é a vogal, para ver se coloca o I é D, né? Ou se permanece o Y, enfim. São regras de aulas passadas. O que vocês irão fazer? Observar essas imagens e escrever o que as pessoas fizeram ontem. Ou seja, esses verbos aí vocês vão colocar no passado. E também vão colocar o pronome para cada personagem desse, tá? Vão também fazer a questão abaixo. Mas vamos lá nessa daqui primeiro. Temos aí um pai lendo algo para a criança, para o filho, né? Então, he read a story to his son. Ele leu a história para o filho dele. O verbo read, no passado, fica do mesmo jeito. B, the baby cried. O bebê chorou. C, they played tennis. Tem outra pessoinha aqui, mas não é eles, tá? Ali é a letra D. They planned a new building. Eles planejaram uma nova construção. E, she danced. Ela foi para a biblioteca. Agora, a gente tem o exercício 2, que vocês precisam ler esses dois textos, né? Tem o texto de duas mulheres importantes. Uma aí, que foi uma... é uma física muito importante. Uma das primeiras mulheres negras africana, né? De origem africana. A receber o doutorado em física. Uma contribuição muito importante no estudo. Então, assim. Eu não vou ler esse texto com vocês, mas a dica que eu dou é... Quando eu for falar o nome pessoal, né? Dr. Jackson, no caso, essa mulher. Utilizem o verbo be, no passado. Porque vai dizer, ela foi, ela era, né? No caso, que é o verbo ser ou estar. Ela estava. Então, isso vocês vão encontrar, né? O sentido da frase aí. Só que também tem outras palavrinhas. E aí, eu coloquei para vocês aqui entenderem isso. Begin, né? Começar. Vai ficar, no caso... É... Vocês têm que conjugar, além disso, no passado para poder completar. Então, tem aqui o verbo ganhar. Earn, enhance, melhorar, né? Botei ali, deu uma melhorada em alguma coisa aqui nesse texto. E tem o initiate, que é iniciar. Obtain, né? Obter. Enfim, vocês vão utilizar isso daí. Então, olha só. Já disse que depois do nome pessoal, utiliza o bi, o as, no passado, né? Então, aqui vai falar que ela melhorou a questão da comissão, né? Da regulatória. Tenho aí a eficácia da comissão regulatória lá desse lugar onde ela trabalhou. Iniciou, né? Fez um... Deu início a um outro tipo de coisa. Estratégia, né? Quando eu falo botão up de baixo para cima, né? Então, ela veio para causar ali algo muito importante nesse lugar onde ela trabalhou. Eu não quero me ater muito a esse texto porque hoje a nossa aula está muito extensa, tá? Mas, assim, lembra que falamos de invenções? Essas mulheres foram importantes, tá? Então, vamos ao segundo texto. Essa aqui é outra mulher importante. Lembra que depois do nome pessoal eu falei para colocar o bi? Então, o as ali. Aqui eu vou falar, né? Que ela ganhou, tá? Lembra o Ernest? Já estou conjugado, né? PHD em matemática, que ela começou a trabalhar com matemática na faculdade de Vassa em 1931. E ela foi dispensada, né? Pela marinha, mas ainda assim ela é ingressor dentro da marinha em outra coisa. Ela não ia para a guerra no caso. E, bom, ela foi uma mulher muito importante também. Na questão aí da... Ela é uma analista de sistema, tá, galera? Essa foi a profissão dela. E ela trouxe uma contribuição muito importante. Mas, assim, o que eu peço para vocês é que nesse momento é focar mais na gramática. Então, as palavrinhas que eu coloquei lá no início aqui, ó. Essas palavrinhas aqui teria que conjugar no passado para poder aplicar no texto, tá? Então, vamos lá mais adiante, né? A gente tem que ir para o capítulo 6 com urgência. O capítulo 6 a gente tem aqui. My free time. O capítulo 6, ele traz de abertura imagens de pessoas que estão aí no tempo livre delas, né? Então, assim, não podemos fazer muito dessas coisas atualmente. Sair para aglomerar e coisa e tal. Mas, assim, é a questão de lazer mesmo, propriamente dito, tá? Então, vamos ali na página do ladinho, né? Essa página do ladinho, eu tenho alguns verbos que vocês vão precisar legendar nessas imagens aqui. Então, a pessoa que está na rede, eu sei que ela está dormindo. Então, o verbo, embora eu não saiba ainda como que é a rede, eu posso colocar só pelo verbo dormir, sleep in a hammock. Tem aqui a B, go shopping. C, fly a kite, empinar pipa. D, read a book. E, play computer games. F, go fishing. G, do a puzzle. H, meet friends. E I, relax, relaxando. Já lá na página 22, a gente vai ter que dar uma avançada. Vocês vão ter que pensar o seguinte, né? Que tipo de atividade eu tinha prazer, que tem em comum e prazer, né? Entre as pessoas da geração de vocês e os seus pais ou os seus avós costumavam fazer. Então, pense um pouco, galera. Será que o que vocês faziam em comum? O que eles faziam antes e hoje vocês fazem? Os teenagers, os adolescentes. B, how do you think a teen in 1950s spent his or her free time? What did they do? Como que você acha que o adolescente dos anos 1950 gastava o seu tempo livre? O que que eles faziam? Isso aqui é só pra vocês pensarem um pouco, porque o texto principal vem agora. Olha só. Vamos lá, galerinha. Leia o texto seguindo a entrevista. Isso aqui é uma entrevista, tem um, dois, três. Você sabe que aqui o G é a pessoa que respondeu, né? Pra você discutir, né? Sobre a atividade anterior, que seria essa daqui, A e B. Fala um pouquinho sobre esse ano, 1950. Então, vamos lá. O título do texto. O que foi realmente como ser uma garota de adolescente nos anos 1950s? O que foi realmente como ser uma garota de adolescente nos anos 1950s? Being 16 now, I was interested in talking with her about what her life was like when she was my age. This interview covers what it was like to live as a young person during the 1950s. However, I am aware, aware, gente, ciente. Eu estou ciente that my grandmother's experience was not necessarily the same as anyone else's experience during this decade. Então, ela está ciente que a experiência da vó dela não necessariamente seja a mesma experiência de outras pessoas durante aquela década. Então, a primeira pergunta. Tell us about the 1950s as you remember it. Me diz um pouco sobre aquela época que você lembra. Então, a resposta. That's when Elvis Presley was popular. That was when I was a teen. Back then, I had good friends. Four or five girls who run around together. We'd ride our bikes a lot of places. Segunda pergunta. What did you do for fun as a teenager back then? In terms of dating, namoro, né? Em termos de namoro. Or even just for fun. We went to the movies. The movies back then were good. They didn't have any R-rated movies back then. Isso aqui significa, né? Que não tinha classificação restrito. We went to the beach. Nós viemos para o pai. We did pretty simple things. And like I told you, we danced. Terceira pergunta. Tell us about the entertainment you grow up watching or experiencing. Resposta. We all had record players. That was great. I got one for Christmas when I was in high school. They didn't have CDs back then. You just had records. They were big things. The first TV we ever had was black and white. I don't think we ever had a color TV while I was living at home. Então, essas foram as respostas da avó da pessoa que iniciou esse texto, né? Então, antes das perguntas, teve um pequeno texto falando de uma pessoa que tem 16 anos e que ela vai perguntar da avó dela sobre a época em que a avó dela era adolescente. Então, assim, né? Eu espero que tenham entendido. A única coisa aqui que estava... Esqueci de falar para vocês. Record players. Então, toca discos. Então, vamos lá à interpretação, né? Volte ao texto e corrija as frases erradas, pedaços errados de informação. Então, uma letra A. The author interviewed her grandmother when she was 15 years old. The same age her grandma was in 1950. E aí? Será que é 15 ou 16 anos? Acabei de falar, né? Então, sublinha aquele 15 e corrija aqui. B. Her grandma was part of a gang of four or five boys. A gang dela era de boys or girls. Então, sublinha boys, corrija aqui, girls. C. She watched movies at the cinema and on a color TV at home. E ela falou que tinha TV colorida na casa dela? Falou não. Então, color ali, sublinha, coloca black and white. D. She liked dancing, riding a bike, take pictures and listen to music. E em algum momento falou de tirar fotos? Então, sublinha aí, ó. Taking pictures. Na verdade, ela ia going to the movies. Ela ia ao cinema. Foi a atividade que faltou nessa frase da letra D. Galera, falamos um pouco sobre o texto dos anos 1950. Agora, vamos focar um pouco na gramática. Como que é o passado simples? Na forma interrogativa e as question words. O que são question words? São, normalmente, as perguntas que iniciam com W, H. Ou H, O, no caso de How, né? A gente vai já ver alguns exemplos. Então, olha só. Read the following questions and pay attention to the structure. After that, complete the rule about making interrogative sentences in the simple past. Então, vamos às frases. Did you have a video game when you were a kid? What did you do for fun as a teenager back then? When you were a kid, what did you do for fun? Did the kids play on the streets? Todas essas perguntas aí, o que elas têm em comum? Né? Então, em comum elas têm aí question word, mas tá faltando o auxiliarzinho, que é o did, mais o sujeito, mais o verbo, na forma simples deles, na base, básica, que é no infinitivo. Então, vamos lá. Pra entender um pouquinho das question words, você tem que entender um pouquinho do que significa as question words. Normalmente, eu falei pra vocês, que é W, H. E aí, dependendo do que vem mais adiante, ó. Por exemplo, who. Who, eu sei que é quem. Então, quem tá ali pra pessoa. Where é de lugar. Então, places. E C, que é when, eu quero saber quando. Isso expressa a ideia de tempo, que é time. D, why, eu quero saber a razão, o motivo, reason. E what, eu quero uma especificação, uma informação, what. Então, ali, uma informação específica. E ainda mais adiante, galera, a gente tem aqui na página 27, algumas palavrinhas meio que embaralhadas pra vocês. colocar em ordem e formar frases no passado. Lembrando da estrutura, né? Question words, o auxiliar did, mais o sujeito, que vai ser o pronome ou o nome pessoal. Seguido do verbo na forma básica, principal, ou seja, infinitivo. Tá bom? Pra você formar a sua pergunta. As informações já estão aqui. O trabalhinho de vocês é só reorganizar. Então, pausa o vídeo, volta das regras e depois dá um playzinho pra você ver se fez corretamente. Vamos lá, galera, questão da página 27. Então, olha só. Como é que fica a letra A? Did you go out with friends last night? Tava faltando did aqui, né? Mas vocês sabem que tem. Eu falei, expliquei pra vocês na estrutura. Agora, B. Did he buy milk yesterday? Ele comprou leite ontem. C. Did we travel by plane two years ago? Nós viajamos de avião dois anos atrás. D. Did she play soccer on Sunday? Ela jogou futebol no domingo. Agora, a questão dois era de question word mesmo. Mas ele já colocou a question word no início. Então, faltou aqui só auxiliar o sujeito e o restante da frase, que é o verbo. Então, ó. What did Luisa bring to school? O auxiliar, o meu sujeito, o verbo principal e o restante da frase. B. Who did she play uno with? Com quem ela jogou o uno? She played uno with her classmates. C. Where did they play the game? Onde eles jogaram? They played it in class. E D. Why did they play cards in class? Porque eles jogaram cartas na sala. Because it was game day at school. Nossa, já pensou se tivesse um dia desse na escola? Um dia de jogos? Isso é interessante, né? Então, vamos lá. Pra gente só focar aqui um pouquinho no passado, ele traz uma atividade lá na página 29 que eu achei bem bacana. Só com duas figuras ele coloca um monte de questões. Então, olha só. Reescreva as palavras para formar as perguntas. Então, escreva as respostas de acordo com as imagens. Então, faça uma boa observação dessa página 29. Uma mulher que está chegando no hospital, está grávida, acompanhada de alguém. Esse alguém provavelmente é o pai da criança. Nasceu depois no segundo quadrinho. Observe os objetos que tem na mesa. Ela ainda está no hospital. O número de bebês que ela teve. Tudo isso são coisas que você tem que observar. A roupa, a cor, tudo. A forma que ela foi. Se foi de moto, se foi de carro. Tudo vocês têm que observar aqui, tá? Para quê? Para quando chegar aqui, souber fazer as perguntas e respondê-las, tá? Então, pausa, volta nas imagens e dá um play para a gente corrigir. Vamos lá, galera. Letra A. A letra A está tudo embaralhadinho. Como é que fica essa pergunta? Where did Camila go yesterday? Onde que a Camila foi ontem? Resposta. She went to the hospital. Ela foi para o hospital. B. How did she go to the hospital? Como que ela foi? Quero saber a maneira, o que que ela utilizou, qual o meio de transporte. She went by car. C. Who did she go with? Com quem que ela foi? She went with her husband. Ela foi com o marido dela. D. What did she wear? O que que ela vestiu? Que vestiu, no caso. No passado tem um Didi ali. She wore a purple dress. Ela estava vestindo um vestido roxo. E. Why did she go to the hospital? Por que que ela foi para o hospital? To have a baby. Para ter bebê. F. How many babies did she have? Quantos bebês ela teve? She had one baby. Age. What did her husband give her? O que que o marido dela deu a ela? Her husband gave her beautiful flowers. E age. Tinha G. Agora age. So sorry. Eu falei age na G, mas era H. Agora que é H. Pergunta. How did they feel after the birth? Como que eles se sentiram depois do nascimento? They felt very happy. Então assim galera. Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que a aula foi um pouquinho mais extensa. Foi um pouquinho mais corrida. Teve dois pequenos textos que eu fiz questão mesmo de não ficar. Não me ater muito ali. Eu preferi focar na gramática dele. Expliquei como é que fazia. Teve um outro que eu já preferi que ele é maior, mais extenso. Eu preferi trabalhar com ele. Com as informações dele. Até porque depois ele tinha um exercício de interpretação. Diferente daquele outro. Que era só completar com algumas palavrinhas. Então entendam isso da melhor forma possível. Porque eu precisava focar no simple pass. Hoje sobre a forma interrogativa. Mas afirmativo vocês já tem visto já tem um tempo. Tá bom? Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Se ficou com dúvidas sabem onde me procurar. Se não dá para esperar até a segunda. Entre em contato com a coordenação. É importante que vocês avisem as dúvidas. O que vocês tem para falar. Eu vou responder vocês assim que possível. Eraci fala comigo. Tia Cris quando possível também. A resposta vai chegar até vocês. Podendo esperar até a segunda. Estarei disponível naquele mesmo horário de sempre. Tá bom? No março até breve. Até a próxima aula. Bye bye. Olá alunos do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Então mais uma vez aqui. Professora de ciências. Para estar dando continuidade à nossa disciplina. E mais uma vez. Eu vim aqui corrigir os exercícios. Que a gente passou nas últimas aulas. Então eu peço que vocês abram o livro didático. Na página 62, 63 e 64. Colocando a data de hoje. Dia 23 de nove de 2020. Então vamos lá para a questão. Pai 62. Aquecimento de água por energia solar. Temos lá um texto. O Brasil recebe anualmente uma grande quantidade de energia solar. A utilização de parte dessa energia pode representar grande economia para a população e para o país. Leia o texto e responda aos questionamentos a seguir. O texto é sobre o coletor solar. E esse texto está no livro de vocês. Eu não coloquei no slide porque vocês vão estar lendo aí na casa de vocês. Então, lendo esse texto, a gente vai responder as questões. Segundo o texto, os coletores solares são utilizados para aquecer a água em residência. O funcionamento desses coletores se baseia em quais formas de propagação de calor. Identifique e sublinhe a resposta no texto. Aí vocês vão botar lá no texto e vocês vão marcar que está nessa parte ali. Eu acredito que seja no quinto parágrafo. Aí vocês vão colocar lá. No funcionamento do coletor solar, verifica-se os três processos de transferência de energia por diferença de temperatura. Que é irradiação, condução e conversão. Tá? Marque aí, sublinhe o texto de vocês na página anterior aí. Próximo. De que forma a utilização de energia solar, como os aquecedores solares, pode diminuir o consumo de energia elétrica nas residências? É isso pode. O uso de coletores solares para o aquecimento de água pode representar uma economia de 30% a 40% na conta de energia elétrica. Além disso, com essa economia não seria necessária a construção de novas usinas geradoras de energia. Então, além de economizar, economicamente falando, né, em dinheiro, também vai favorecer ali o impacto ambiental, né? No caso de construção de usinas hidrelétricas, já vai reduzir ali o impacto na natureza. Próximo. Página 63. Uma pessoa mediu a temperatura de seu corpo, utilizando-se de um termômetro graduado em uma escala Fahrenheit e encontrou o valor da 27,7 graça Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a A. A resposta correta é a letra A, mas vamos entender como que chegamos a esse resultado. Colocamos ali na fórmula Tc, aí coloca o 5 embaixo, Tf menos 32, embaixo coloca o 9. Aí você vai colocar e transir os valores. Tc é de temperatura Celsius, embaixo coloca o 5. Temos ali, para colocar a temperatura de Fahrenheit é 97,7 menos 32. Primeiro que você faz, diminuir isso daqui, subtrair. Então, 97,7 menos 32 é 65,7. E a próxima questão é pegar isso e dividir por 69. Totalizando, 7,3. No total, o 5 foi para lá, multiplicou, a resposta correta é 36,5 graus Celsius. Então, a resposta correta é a letra A. Página 63, questão de número 2. Indique a alternativa que associa corretamente o tipo predominante de transferência de calor que ocorre nos fenômenos na seguinte sequência. Temos aquecimento de uma barra de ferro quando sua extremidade é colocada em uma chama acesa. Aquecimento do corpo humano quando exposto ao sol. Vento que sopra da terra para o mar durante a noite. A primeira, gente, é condução. A segunda é radiação do corpo, né? E a terceira é conversão. Então, a resposta correta é a letra D. Próxima, página 63, ainda a questão de número 3. Ao assar duas porções iguais de determinado alimento, usando em um espeto de ferro e em outro espeto de madeira, ambas recebendo a mesma quantidade de calor, qual das duas porções ficará pronta primeiro? E justifique sua resposta. Gente, a porção preparada no espeto de ferro, ela vai esquentar mais rápido porque o ferro, ele é um ótimo condutor de calor. Então, por isso, ele vai mais rapidamente esquentar o alimento e vai ficar mais pronto. Vai ficar mais rápido e pronto, no caso. Quatro, em dias frios, é comum utilizarmos blusas e cobertores grossos. Esses objetos podem ser considerados bons condutores ou bons isolantes de calor? Justifique a sua resposta. Bom, as blusas e os cobertores, elas são exatamente pra quê? Pra gente não ficar com frio. Então, ele vai ser um isolante térmico, pra você não perder calor pro meio externo. Então, no caso, ele vai ser um bom isolante térmico. Que vai impedir ali a troca de calor ali, pra você não ficar com frio. Então, por isso que ele é isolante térmico. As blusas e os cobertores grossos. Página 64. Sim. Leia os quadrinhos de garfo e um dia depois responda as questões a seguir. Temos ali na neve e tal, e lá na casa dele. Vamos analisar aqui. No próximo, temos ali, dentro da casa, ele tem um aquecedor que tá desligado. Eles tão morrendo de frio. Depois eles ligaram. Aí eles ficaram todos felizesinho, né? Dando beijos, lindos corações. E aí eles perguntam, é errado o marmo aquecedor? Aí o gato te fala, eu prefiro estar aquecido do que correto. Então, vamos lá para a pergunta, depois que a gente vê essas imagens. A. Qual é a diferença no sentido da transferência de calor entre a situação que é representada no quarto e no sexto quadrinho? Bom, no quarto quadrinho, o gato de perda é calor para o ambiente. Por isso que eles estão simbolizando que estão com frio. No sexto, o ambiente fornece calor para os personagens. B. Por que o aquecedor do ambiente é colocado no chão? A gente até colocou as aulas passadas sobre isso. No chão, porque a gente sabe que o ar quente, ele é menos denso. Então, ele tá embaixo do aquecedor e aquele ar, ele vai subir. E o mais frio vai ficar embaixo. Então, por isso que os aquecedores, eles têm que ficar embaixo. Seis, considera as três situações seguintes. 1. Circulação de ar numa geladeira. 2. Aquecimento de uma barra de ferro. 3. Broseamento da pele no banho de sol. Associem nessa mesma ordem o principal tipo de transferência de calor que ocorre em cada uma. Então, a resposta correta é a letra A, que circulação numa geladeira a gente sabe que é pouco convenção. 3. Aquecimento de uma barra de ferro é condução, porque o ferro ele é bom condutor. 4. E radiação para usamento da pele no banho de sol, né? 4. Falando de sol, ele vai... já imagina que seja isso. Então, a resposta correta é a letra A. E por hoje foram essas as questões. Eu espero que vocês tenham acertado. Qualquer dúvida, a gente já tá até finalizando o terceiro bimestre. Estejam sempre atentos às atividades. Estou aí para qualquer dúvida, tá bom? E por hoje é só, tá? Então, vou ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!